Um homem morreu durante uma pescaria em Bela Vista do Paraíso. O cidadão tem 80 anos de idade, morreu infelizmente afogado durante essa pescaria que ele estava fazendo. A suspeita é de que ele tenha passado mal ainda no local onde ele estava e infelizmente acabou caindo na água. A vítima morava no distrito de Bartira. Bartira, para quem não sabe, é um distrito de Rolândia. Bartira é mais ou menos como Irerê, Paiquerê, aqui para Londrina, né? É um distrito importante, inclusive, que tem em Rolândia. E infelizmente, não houve o que fazer para salvar a vida desse homem. Tiveram que buscar, tiveram que resgatar o corpo dele. Um homem de 80 anos, identificado como Dorival Pirani, morreu afogado nas águas do Ribeirão Vermelho, na fazenda Vale Verde, em Bela Vista do Paraíso. O corpo de bombeiros de Rolândia foi para o local e fez buscas na região. Sargento, vocês levaram pelo menos dois dias para encontrar o corpo, né? É, considerando que nosso primeiro deslocamento se deu ontem, né? Na tarde de ontem, dia 3, nós, a equipe de Rolândia, juntamente com o GBS de Londrina, com os cães, onde foram realizadas as primeiras buscas, né? A tentativa de encontrar a vítima e retornamos hoje. Na verdade, não fomos nós que localizamos o corpo. Foi um amigo da família que se deslocou lá para as imediações, hoje pela manhã, logo cedo. E quando nós, a equipe de Rolândia, juntamente com o pessoal do GBS de Londrina, nos preparávamos para retomar as buscas, daí no dia de hoje, esse rapaz encontrou o corpo, nos avisou e aí a gente, então o GBS não precisou deslocar, mas a nossa equipe, né? Nós nos deslocamos lá para o local para fazer a retirada da água do corpo, uma vez que ele estava semi-submerso, né? Estava enroscado provavelmente num banco de areia, ali na margem oposta de onde ele supostamente teria caído. E para tomar as medidas cabíveis, né? Todo o procedimento para esse tipo de situação. Ele estava pescando com o genro dele no local? Foram ontem, né? Na tarde de ontem, segundo as informações do genro dele, ambos moradores ali do Bartira, que ele teria dado conta do desaparecimento do sogro por volta das 13h30 da tarde. E aí ele começou a procurar ali nas imediações pela mata, né? Tem uma região, não é mata densa, mas tem uma vegetação no entorno do rio ali, uma mata ciliar. E ele começou desesperado procurar, 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 a hora passou. Então, passado já um bom tempo que ele ligou para a família no Bartira, que veio a entrar em contato com a gente, de onde a partir daí nos deslocamos para o local para iniciar as tentativas de busca. Suspeita de que ele tenha passado mal e caído na água. É, assim, é muito difícil, né, falar com certeza o que aconteceu, mas considerando, né, que é uma pessoa já com uma idade avançada, 80 anos, segundo informações, tinha ali um pouco de labirintite, apresentava sinais de labirintite, e até algum outro, alguma outra situação, ele possivelmente, né, mas isso aí é uma... assim, a gente faz uma conjectura sem certeza. Mas ele pode ter se levantado do local onde estava, tropeçado até mesmo, passado mal e caído na água, e daí, infelizmente, não saiu mais com vida. Uma grande fatalidade, ele completou 80 anos no mês passado, no mês de março, e estava bem de saúde, embora com 80 anos, já com uma idade avançada, fazendo uma pescaria, curtindo ali, e acaba acontecendo isso, uma tragédia, né? Ah, muito grande, segundo, né, informações dos familiares, do genro, que permaneceu no local, né, até a chegada do IML, até... Enfim, era o hobby, né, favorito dele, uma coisa que mais gostava de fazer, eram as pescarias, conhecia muito bem a região ali, enfim, e é muito triste, a gente não gosta de... né, ninguém gosta, ninguém quer esse tipo de situação, mas, infelizmente, uma fatalidade é uma vida que se vem. Então, vamos lá, vamos lá.